Passando rapidão pra lembrar vocês que eu vou tá sorteando essa conta aqui com a calça angelical vermelha lá no segundo canal O link está na descrição O sorteio vai se iniciar assim que o canal chegar a mil inscritos, beleza? Enquanto isso eu vou upar a conta, eu vou colocar algumas coisinhas nelas aí, beleza? E ela tem a calça angelical vermelha, eu vou colocar personagem, eu vou colocar cartão de troca de nome e algumas skins, tá? Vai ser pouca coisa aí, então se você quiser participar se inscreve lá no segundo canal Quem não quiser participar de boa, mano, ajuda lá o canal chegar a mil inscritos e tamo junto, fica com o vídeo aí Neste vídeo eu vou ensinar como está usando o cartão sala de criação, beleza? E como tá criando a sua sala, o seu próprio mapa aqui no Free Fire, beleza? Tropinha, vale lembrar que essa opção de você criar o seu mapa só está disponível aqui no Free Fire Max E finalmente o Free Fire Max já tá liberado aí, beleza? Você já pode estar acessando o Free Fire Max Pode ser que caia de novo, né? Porque é a Garena Mas vamos lá, tropinha Deixa esse like, deixa o like aí, já é? Pra tá fortalecendo E bora que bora Bom, primeiramente, vamos lá, tropa Esse aqui é o cartão, né? Cartão oficina de criação, beleza? O cartão, tropa, ele custa 100 diamantes Eu vou estar comprando um aqui, tá? E beleza Já comprei aqui, peraí, vou ter que comprar outro Vou aproveitar, vou comprar outro aqui, vou deixar guardado Que eu vou tirar uma print aqui rapidão, tá? Beleza, vou tirar uma print aqui Coisa ligeira, tá? Peraí, já foi, já dá sal, isso Beleza, vamos lá O cartão, você só vai utilizar Pra tá criando a sala, beleza? Pra criar o mapa, é muito simples Tu vai vir aqui, tropa, em Beco dos artistas, beleza? Tem aqui, ó, sala personalizada Treinamento e beco dos artistas, beleza? No Free Fire Max Tu vai vir aqui, tropa, vai ter essa opção aqui, ó Oficina de criação Snatch Não tem essa opção no Free Fire normal Bom, acabei de falar Essa opção não tem no Free Fire normal, beleza? Pode ser que eles liberem Pode ser que tenha uma opção lá que eu não vi Tá? Mas pelo que eu vi até agora, não tem Enfim Tu vai clicar, tropa Você já vai entrar aqui na sala de criação Beleza? Vou mostrar pra vocês aí como vai funcionar esse trem Enfim, tropinha Estamos aqui na sala de criação Beleza? Essa aqui é a sala de criação do Free Fire Deixa eu só baixar aqui a sensibilidade Porque o jogo tá Esse daqui é o Free Fire Max E pronto, já baixei aqui, tá? Bom, é o seguinte Tu vai entrar aqui, tropa Nessa salinha aqui, né? E é o seguinte Vamos lá Primeiramente Assim que você entrar aqui Tu vai entrar ali, ó Beleza? Naquela bandeirinha ali Tá? Tu vai clicar aqui, tropa Nessa ferramenta E aqui você pode construir o que você quiser Tá ligado? No caso Deixa eu ver aqui, ó Aqui eu posso remover, né? Menos remove Tá? Que é no caso No celular é mais fácil de estar fazendo isso Eu tô fazendo isso aqui pelo mouse Tá? E se eu quiser adicionar alguma coisa Bom, tu vai clicar em cima do trem Que tu quer colocar E vai apertar no colherzinho Tá? Aqui, ó Tá vendo? Muito top, cara Muito, muito legal Beleza? Deixa eu vir aqui Tem muita opção, cara Tem aqui, ó Opção de objetos Tem construções Vocês podem ver que tem construções Tem estruturas Que são as casas Ó, tem até esse trem aqui, mano Ó, legal Lindo e bonito Deixa eu adicionar Aqui, ó Não é possível É porque tá Tá fora do mapa aqui Essa parte aqui Correções Não, decorações No caso Deixa eu colocar esse trem aqui Pronto Aí Lindo e bonito Tropa, isso aqui é apenas Pra mostrar a vocês Como vai funcionar Tá? Eu quero Vou ver o negócio aqui Bom, é o seguinte Tropa Eita, pô O branco tá andando Tá andando infinito Calma aí Bom Digamos que você Refez todo o teu mapa Vamos Vamos pôr um exemplo assim Que você fez uma arena Aqui dentro do jogo Tá? É o seguinte Tu vai vir aqui Tropa Em Nesse negócio aqui Que eu esqueci o nome Tropa Esse trem aqui, ó Esse último Vocês vêm nessa última opção E aqui tem, tropa Ó O SPA 1 Tá? Aqui é o SPA 1 O SPA A Beleza? Vamos adicionar aqui O SPA A E aqui tem o SPA O SPA B Tá? O que é isso, Snatch? Bom, basicamente Aqui é onde você vai nascer Beleza? Tive um negócio na minha boca Bom, aqui, tropa É onde você vai nascer Ok? Então é o seguinte Deixa eu ver um negócio aqui agora Ah, eu consegui adicionar mais de um Que doideira, mano Eu, hein É... É o seguinte Se vocês for adicionar isso aqui Se vocês for mudar de lugar Vocês pegam Adiciona aqui E depois tira Tá? O de outro Deixa só um de cada lado Pra ficar organizado Porque eu não sei o que pode acontecer Se você pegar e colocar um montão Enfim Terminei de criar meu map, Snatch E agora? Tropa, agora vocês vão vir aqui, ó Tá vendo aqui em cima? Segue o mouse Vamos clicar aqui, ó Salvo Salvo no telefone Já tá salvo Ok? Agora vamos voltar Aqui na casinha Tá? Já tá salvo No caso a construção já tá salvo Beleza? Pra salvar na sua conta do Free Fire Tu vai clicar aqui nessa nuvem aqui, ó Tá vendo? Nessa nuvem aqui, ó Tu vai clicar nela Né? E é o seguinte Se liga Aqui, Tropa Eu já criei um pra teste Se você quiser liberar mais camada Mais sala Pra você estar salvando Tu vai ter que pagar diamante Mas, Snatch Eu quero modificar Mano Tu vai poder modificar o primeiro Tá? No caso Se você criar um mapa Aplicar Tá? Ó Aplicar este arquivo O mapa do servidor Irá sobrescrever o mapa atual Tá? Vamos vir aqui Aplicar E enviar Tá? Peraí Envia o mapa atual Para o servidor Pronto Aqui, ó Já foi, Tropa Já era, mano Já era Agora vocês podem estar saindo Beleza? Ó Aqui, ó Peraí Deixa eu voltar aí E a gente vai Eu vou agora mostrar pra vocês Como tá entrando aqui Dentro do meu mapa Tá? Eu, no caso Tem quatro bandeiras lá Eu não sei o que vai acontecer Deixa eu pegar aqui E entrar no Não, eu não vou entrar Eu não vou acessar ainda não Tá? É o seguinte Entrando nessa parte aqui agora Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como está Como tá pegando aqui o Como tá entrando Beleza? Tropa Se vocês quiserem acessar de novo Tipo assim Toda vez que você entrar Pra tá Quiser modificar alguma coisa Se liga É só você tá entrando aqui, tá? Só você tá entrando aqui De novo Ok? Mas e já tinha agora Pra tá criando a sala? Bom, tu vai vir aqui Na personalizada Normal Né? Vai vir em oficina de criação Vocês vão vir aqui Em criar sala Né? E vocês vão selecionar o mapa Tá vendo? O meu mapa é esse aqui Novo Já tá aqui meu mapa Tá ligado? Eu vou selecionar aqui o mapa Né? Já tá selecionado no caso Vou colocar uma Não, eu não vou colocar senha Tá? Deixa eu vir aqui Eu vou colocar aqui Treze partidas Pro povo jogar Vou deixar pro povo jogar Tá tudo bagunçado mesmo Nem sei o que eu fiz lá Beleza? Aqui ó Bom, você vai fazer a configuração De vocês aqui Eu vou colocar aqui 1500 de ouro Energia Beleza? Vou dar confirmar Ó A criação de uma sala personalizada Usar Usará um cartão De sala Normal Igual do Free Fire Vai gastar Pronto Aí ó Já entrou um montão de gente E... Legal Vamos iniciar agora Tropinha Beleza? Você vai iniciar normal Igual contra squad Beleza? É muito simples Essa parte aqui Não tem mistério não A parte mesmo misteriosa É de criar Para estar usando cartão É a coisa mais simples do mundo Como eu falei Você tem mais duas Negócios para liberar Se você liberar esses dois Você pode escolher lá A sala que tu quiser Mas se você quiser Modificar tua sala E tiver só um slot Não tiver diamante Para liberar o resto Tu vai ter que pegar E vai ter que Subscrever por cima Tá? Mas dá para brincar Bastante aí Dá para fazer bastante salinha Aí Tá? Como eu falei Se você quiser Uma Uma Se você quiser deixar Uma bem guardada mesmo Uma especial Tu vai ter que abrir Outro slot lá Para não subscrever por cima Bom E está aqui Tropa Está aqui o meu O meu mapa Eu nasci aqui A Sense está muito rápida mesmo Eita Está Vendo bagara Bom Está aqui Minha salinha No fundo folgado É o grátis Lindo e bonito Nossa Está muito bugado Fale Max Doideira Sense tio 9 Então é isso Tropa Espero ter ajudado vocês Beleza Deixa o like nesse vídeo Para estar ajudando E é isso aí Tropinha Vou ficando por aqui Obrigado a todos Que assistiram o vídeo Falou e fui Tropinha Até aquele próximo vídeo Tchau 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 Tchau